E às vezes, né, Cris, às vezes vamos além disso aí, às vezes até a delegação é errada. Às vezes simplesmente colocou a pessoa, tu tem que fazer isso, aquilo, e aquilo, e aquilo, essa é tua obrigação. Tá, mas assim, passar tarefa pra pessoa não é delegar, isso é estar mandando fazer coisa. Delegar é mais do que isso. Delegar é o seguinte, é passar responsabilidade pra pessoa. Mas responsabilidade em cima de quê? Responsabilidade pelo resultado. O que eu espero de você? Eu espero que, poxa, eu tô te contratando pra ser um técnico, né? Fazer uma assistência técnica, por exemplo. O resultado é o quê? Que você conserte tantos equipamentos em X tempo. Estou contratando alguém pra cuidar do meu financeiro. Qual o resultado? As contas pagas, os clientes cobrados, os documentos organizados. Então eu vou ter que deixar claro pra pessoa. É isso que eu espero. Ah, mas ela tem experiência, ela já sabe fazer. Tá legal, mas e aí? Na minha empresa não. Na minha empresa não. Será que na minha empresa? Será que ela sabe que eu quero? Ah, mas é óbvio. Não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas querem fazer mais. Mas como eu fico ali? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí ela vem pra gente. Tá, mas e aí? Como que eu faço agora? O que tem que ser? Eu não dou essa liberdade. Eu não deleguei a responsabilidade correta. É óbvio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.